Mano! Olha isso aqui, véi! Ficou animal! 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 Olha isso aqui, cara! Caralho, é muito foda, mano! Nossa, muito... Você não tem noção do que eu tô prestes a te mostrar. Não é apenas uma nova inteligência artificial, é muito mais do que isso. Os recursos que essa inteligência artificial tem vai te surpreender de uma forma que você nem imagina. O link dela tá aqui na descrição pra facilitar a sua vida. Então já cria aí uma conta e vem comigo porque eu vou te mostrar tudo sobre essa nova inteligência artificial. Eu sou J1711, designer profissional há 16 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alves. Se você se interessa por assuntos sobre design, novas tecnologias, mentalidade, vendas, dá uma olhada aqui no canal. E nos links aqui na descrição. Se você curtir, você é muito bem-vindo pra se inscrever e deixar um like. Simplesmente essa inteligência artificial é fantasticamente absurda. Todos os recursos, tudo que eu fiz nela, cara, os resultados são impressionantes. Fora que não tem só recurso pra designer gráfico, tem recurso pra arquiteto, pra engenheiro, pra ilustrador, pra criador de... Disso aqui que você tá vendo, cara, você vai ver durante esse vídeo. Eu vou te mostrar cada um dos elementos, tudo que ele consegue fazer e como é simples usar essa ferramenta. Eu não tive que escrever quase nada de prompt. Tem recurso pra desenhista, pra ilustrador, pra designer, pra arquiteto, pra designer de moda. Cara, vem comigo que eu vou te mostrar. Se liga só, só pra você ter uma ideia, esses aqui foram os únicos bonequinhos que eu tive que digitar um prompt. Porque é na parte tradicional das inteligências artificiais. Agora o resto... Tem J17 aqui no estilo Homem de Ferro, no estilo Saitama, no estilo Goku, Naruto, Vegeta. Tem no estilo desenho, tem pintado. Tem outro Naruto aqui que ficou top demais esse Naruto. Tem outro Homem de Ferro. E esses aqui são só apenas alguns exemplos que eu criei em questão de, sei lá, alguns segundos. De tão simples que é isso aqui, tá? E um ponto extremamente importante aqui, tem na versão em português. Olha só que maravilha. É só você clicar aqui que vai traduzir tudo pra você. E aqui você já vai ter todas as ferramentas disponíveis. Por isso que eu tô falando que essa ferramenta, ela é sensacional, cara. Não é apenas uma inteligência artificial de geração de imagem através de prompts. Não. Tem um monte de ferramenta. Tem aqui, ó, renderização através de desenho. Tem a parte de geração de imagens que você vai usar aqui. Vamos começar do começo. Que esse aqui é um dos caras que eu gostei demais. Na verdade, eu gostei de todos, né? Mas esse aqui me surpreendeu demais. Porque eu tenho vários desenhos muito antigos que, inclusive, eu vou te mostrar nesse vídeo. E que eu consegui criar as versões realistas do negócio. Meu amigo, vem comigo. Clica nele aí. Abre aqui que você vai vir. Aqui em cima é a barra onde você vai adicionar as imagens que você quer trabalhar, tá? É muito simples de usar isso aqui, tá? Na primeira vista, você vai ficar um pouco confuso. Mas depois que você fizer a primeira vez, é muito simples. Só um ponto que eu acabei esquecendo de falar, ó. Nessa primeira tela aqui que você tá, é a Home. Cada um dessas ferramentas tá nessa ordem aqui no menu lateral. Todos separados em categorias. Isso aqui já é um ponto extremamente positivo dentro dessa ferramenta. Enfim, mas esse aqui não é o caso. Vamos voltar aqui pro Sketch Rendering, que é onde a gente vai trabalhar. Cara, eu vou te mostrar aqui um desenho que eu fiz em 2007. Na época que eu trabalhava no escritório de arquitetura. Antes de eu entrar no escritório de arquitetura pra fazer um estágio lá. É um desenho meio cagado, tá? Mas é um desenho. Que é esse cara aqui, ó. Um desenho das antigas. Olha só a perspectiva toda cagada disso aqui, tá? Mas é um desenho, tá? Vamos transformar isso aqui? Você pode simplesmente clicar aqui pra você adicionar, selecionando a imagem que você quer renderizar. Ou você clica na imagem e arrasta pra cá. Simples assim. Embaixo, você vai ter o campo pra você colocar o seu prompt. Se você quiser, como eu falei, foram só nessas imagens aqui, ó. Dos bonequinhos e do senhorzinho que eu usei prompt. Que foi lá no AI Generator, tá? No resto, eu não usei prompt. Então você não precisa se preocupar em gerar os seus prompts caso você não saiba fazer isso, tá? Depois, você ainda tem o estilo. E aqui, meu amigo, essa ferramenta, cara, olha só. Você tem aqui categorias de todo tipo. Por exemplo, você tem aqui no Customize, você tem aqui anime, fotografia, concept art, ilustração. Tem arte, tem... Cara, tem muita coisa aqui. Vamos só fazer um teste aqui, ó. Vou selecionar aqui esse realistic. No modo de cena, eu posso escolher arquitetura, interior, comercial. Tudo de acordo com o desenho que você estiver fazendo, tá? Eu também tenho a opção de interior. Lembra lá do meu desenho? Meu desenho é um desenho de uma sala, interior. Então eu vou selecionar Leave Room. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. E tenho ainda o modo de renderização. Você tem Outline, tá aqui, ó. Preserve motion of outline with some creativity. Você pode traduzir ali se você não traduziu. Isso aqui vai estar traduzido também. Mas eu gosto de usar esse Precision Concept aqui. Você pode adicionar negative prompts, se você quiser, nesse xzinho aqui. Tem aqui algumas outras ferramentas interessantes também. Mas vamos clicar aqui no Generate. E, cara, olha só o resultado. Cara, não tem explicação. Olha aqui o meu desenho. Todo cagado, porquinho. Vamos colocar aqui, ó. Você tem a opção de slide. Tá vendo? Olha aqui o meu desenho. Todo cagado, todo porquinho. E olha só a medida que você vai passando. Cara, exatamente. Ele faz algumas modificações, algumas alterações. Mas o resultado é simplesmente incrível. Essa daqui é só uma das versões, tá? Ainda tem outras. Olha só essa versão aqui. Você pode ir vendo a que você acha mais interessante. Olha essa daqui com parede lá atrás. Vamos colocar no slide. Olha só. Ali era uma porta, né? Mas ele identificou com um quadro. E, cara, ficou sensacional isso aqui. Mesmo que não seja exatamente igual ao desenho, ficou sensacional. Cara, você tem ideia do que é você fazer um desenho porco cagado e transformar isso aqui em algo real? Você imagina as possibilidades que isso aqui vai abrir para arquiteto, decorador de interior, engenheiro? Cara, muita, muita possibilidade. Isso aqui eu estou falando especificamente disso aqui, tá? Mas nada impede de você fazer um desenho, sei lá, de um produto que seja, de algum elemento que você ache interessante e transformar isso em algo renderizado. Essas possibilidades vai da sua criatividade. Mas eu acredito que você entendeu aí. Você é criativo. Você vai saber exatamente onde fazer esse tipo de coisa. Já a gente volta ali. Olha só as primeiras opções que eu fiz aqui. Olha só essa daqui. Cara, é sensacional. Essa daqui também ficou muito da hora. No lugar da TV ele colocou uma lareira. Cara, que legal que ficou isso aqui, velho. Essa outra opção também, ali ele já colocou aquele corredor, ficou certinho ali. Cara, muito legal isso aqui. Muito legal. Você não tem noção. A sensação que eu tenho de ver um desenho antigo sendo transformado em algo real. Eu também tenho um outro desenho aqui que eu vou te mostrar, que é esse cara aqui. Olha só. E eu também transformei isso aqui em 3D. Só para você ter uma ideia. Olha aqui o resultado. Olha só as três árvores ali. Não tem aparelho. Não tem aquele muro gigantesco ali que eu também não sei porque eu coloquei aquilo. As janelas. Cara, olha isso aqui, velho. Faz o teste. Faz um desenho. Faz um rabisco aí de uma casa que seja, sei lá, de uma TV, de uma cadeira. Não sei. Faz um desenho aí. Mesmo que seja amador. Coloca aqui e faz o teste que você vai entender o que eu estou falando. Essa daqui é só uma das versões, tá? Olha essa versão aqui. E essa daqui? Já tem até um vizinho ali, ó. Esse cara colocou até um vizinho ali na lateral com todos os... Cara, para você ter uma ideia de que não é só voltado para a arquitetura e isso que as possibilidades são gigantescas e é isso que eu estou tentando te explicar. Esse aqui é um desenho que eu fiz para uma tatuagem. E eu consegui transformar esse desenho em algo abstrato, realista. Eu vou te mostrar. Se liga só. Ele encaixou exatamente as linhas que eu fiz, cara. Exatamente as linhas que eu fiz. E essa é só uma das opções, tá? Olha só essa outra aqui. Ficou sensacional também. Ficou parecendo uns galhos de flor cheios de espinho. Cara, ficou muito legal isso aqui, velho. Olha esse aqui dourado. Por isso que eu estou falando, não é só arquitetura, tá? Olha só. Agora que eu descobri, dá para você dar zoom aqui, ó. Com o scroll do mouse, é só ir para frente ou para trás que você consegue dar zoom. E consegue visualizar isso aqui melhor. Você não tem noção de como é ver um desenho seu sendo transformado em um objeto realista, entre aspas? Olha esses outros aqui no estilo mais de nave. Aqui já são prompts diferentes, já são combinações diferentes. Aqui, por exemplo, eu estou usando esse Precision Concept Future Worlds. Que tudo isso você tem aqui embaixo, ó. Nos Styles, tem aqui Sci-Fi, tem aqui outras opções. Poderia colocar aqui, ó, no Sci-Fi. E aqui em Cena, eu selecionei aqui, ó. Game Character, que é a parte de game. Você tem várias opções aqui também. No Character Style, tem aquela opção. Future World. RPG, cara. Tem muita opção aqui. Muita opção. E o Render Mode também, precisa de a mesma coisa. Vamos renderizar para ver como é que vai ficar aquela imagem? Vamos só dar uma olhada. Mano! Olha isso aqui, velho. Ficou animal. 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 Olha isso aqui, cara. Caralho, é muito foda, mano. Nossa, muito... Isso aqui são só alguns exemplos, tá? As opções aqui são gigantescas, tá? Simplesmente você tem um monte de opções aqui para colocar o jeito que você quiser. E essa daqui é só a primeira opção, tá? Essa é simplesmente só a primeira opção, que é esse Sketch Render aqui. As outras funcionam mais ou menos da mesma forma. Esse não é um tutorial completo, tá? Se você quiser que eu traga um tutorial completo dessa ferramenta, exatamente como funciona cada uma das ferramentas, cada um dos ajustes, dos detalhes, comenta aqui que eu trago um vídeo especificamente de tutorial, tá? Eu vou te apresentar aqui várias outras coisas também, várias outras ferramentas, mas não é um tutorial. Vamos deixar isso claro, tá? Mas caso você tenha alguma dúvida, algumas dessas ferramentas aqui tem esse playzinho. É só você clicar, ver o tutorial, vai aparecer um videozinho aqui mesmo na tela e pronto. Você vai entender como é que funciona essa ferramenta, tá? Se você quiser descobrir como é que eu fiz o J17 no Homem de Ferro, o Goku, o Saitama, fica aí que eu já vou te mostrar, tá? Aqui nessa ferramenta, nesse AI Generator aqui, é simples, tá? Basicamente você vem aqui, coloca o seu prompt e aqui em estilo, por exemplo, vem, sei lá, vamos colocar em cinemático um pouco diferente ou vamos colocar fantasy, que é diferente. Na cena eu posso selecionar qualquer tipo de coisa aqui, depende daquilo que você quer. Vou de novo aqui em Game Character, por exemplo, no estilo cartoon. Aqui na visualização você também tem várias posições aqui diferentes. Eu não vou selecionar nenhuma dessas aqui, porque eu não vou renderizar uma pessoa, vou renderizar um cachorro. E vamos ver o resultado. Cara, olha esse cachorrinho, que da hora. E olha esses cachorrinhos, cara, ficou muito legal isso aqui, velho. Mas vamos ver as outras ferramentas, porque tem muita coisa aqui, tá? Vai vasculhando, vai mexendo em tudo aí, enquanto eu vou te apresentando outras ferramentas aqui. Esse Creative Fusion aqui também é bem legal, você transforma imagens em outros estilos, que é basicamente isso aqui. Olha a imagem e olha o resultado. Cara, dá pra tirar muita ideia legal aqui. Tipo o canal Dark, por exemplo. Você pode criar essas imagens diferenciadas aqui pra usar nesses canais Darks, por exemplo. Tem vários tipos, vários estilos. Cara, tem muita coisa, muita coisa que você não tem noção. E funciona da mesma forma. Você arrasta pra cá a sua imagem. Aqui embaixo você tem o estilo. Tem vários estilos aqui, ó. Um estilo mais legal do que o outro. E isso aqui você pode fazer com a sua foto. Da mesma forma que eu mostrei agora. Você pode transformar isso aqui em um quadro, por exemplo, pra colocar no seu quarto. Simples assim. Olha esse cara dourado aqui, que doideira. E não, não é aqui que você transforma no Saitama, no Goku. Não é aqui, tá? Eu já vou te mostrar. Vamos colocar esse bonequinho nesse estilo aqui, ó. No modo de renderização, você também tem outras opções aqui, tá? Eu, como eu já falei, gosto de usar esse Precise. Você ainda tem aqui a intensidade do estilo, se você quiser aumentar ou diminuir. E aqui nesse botão, você vai ter os Prompts pra colocar. Ou o Negative Prompt, se você quiser remover alguma coisa. Olha só o resultado disso aqui, cara. Esse aqui era o desenho, tá vendo? E ele simplesmente alterou completamente pra aquele estilo. Olha só pro resultado disso aqui, que sensacional, velho. Como eu falei, você pode fazer isso com as suas fotos e transformar em vários estilos diferentes aqui. É só selecionar aquilo que você acha mais legal. Cara, tem muita opção aqui, tá? E vamos ver mais que tem muita coisa aqui. Aqui nesse mês de Variation, você consegue criar variações de designs que você já criou. Não só isso, você consegue criar variações de qualquer imagem que você adicionar aqui. Eu, inclusive, fiz aqui algumas variações daquele primeiro desenho que eu te mostrei lá no começo. Mas vamos fazer isso na prática pra você entender exatamente o que eu tô falando. Por exemplo, lembra lá daquele design que eu fiz pra comparar a diferença de tempo? Agora vamos criar variações dela. Você tem aqui o controle de variação e, cara, se liga só nos resultados. Olha só, mudou lá atrás as montanhas, o campo, a xícara. Mudou, inclusive, o pacote do café. Cara, isso aqui é sensacional. Mudou até as madeiras. Ele criou uma variação. Parece até a mesma imagem, mas não é. Mudou completamente tudo. Tanto a parte do campo, da xícara, tudo. Se a gente mudar aqui, por exemplo, olha só, mudou as plantas, mudou a madeira. Cara, isso aqui é sensacional. Se liga só, se a gente mudar, mais uma variação. São variações sutis, mas muito bem feitas. Vamos fazer desses mockups aqui pra gente ver o resultado agora. Eu vou aumentar aqui a taxa de variação pra gente ver o resultado e vamos ver o que é que vai dar. Se liga só nesse resultado, cara, que animal. Olha isso, inverteu aqui a xícara, mudou a posição dela. Mudou, inclusive, o estilo do desenho, mas manteve as cores. Imagina só as possibilidades que você vai ter em relação a isso. Você ainda tem essa opção aqui, que é o contrário. O Photo to Sketch. Que é o contrário, você transformar as suas fotos em desenhos. Até guardei essa daqui porque ela ficou assustadora. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, que bizarro. Imagina as possibilidades que você consegue criar background, variações de background diferente. Consegue pegar uma imagem, transformar essa imagem simplesmente em rabiscos. E esses rabiscos você transforma em um background. Cara, tem muita opção pra você fazer isso. Tem muita possibilidade. Tá, eu sei. Ficou assustador isso aqui, né? Olha as outras opções. Cara, tem muita opção legal aqui. Óbvio, vai depender do estilo que você vai selecionar ali. Tem os estilos. Tem o tipo de risco que você vai selecionar. Olha esse aqui, por exemplo, com riscos retos. Tá vendo? Tem muita opção aqui pra você selecionar. Por exemplo, aqui ó. Em Design Sketch, você tem essas opções de linhas, linha fina, caneta. Tem a opção de desenho também, de caráter, de personagem. Tem as opções aqui de Art Sketch também. Tem outras opções aqui diferenciadas, ó. E aqui no Render Mode, você vai ter o Preciso e o Outline, que são os contornos. Aí você testa aí, vê aquilo que mais se encaixa praquilo que você estiver fazendo. E cara, as opções aqui, as opções de transformar isso aqui num background é simplesmente gigantesca. E não só isso, né? Tem muitas outras opções aqui. Esse background de Fusion aqui, meu amigo. Essa daqui, você vai entender assim que eu fizer o primeiro exemplo, tá? Dá só uma olhada aqui. E ela simplesmente pega esse objeto sem modificá-lo. Isso é muito importante, tá vendo? Que ele não modifica o objeto, ele mantém o mesmo objeto. Colocando ele num fundo, num background, numa base. Esse aqui, cara, vai te ajudar demais. Olha só as opções que deu. Com base de mármore, com tampo de mesa. Olha só a opção da pizza, por exemplo. Eu simplesmente peguei uma imagem de pizza. A ferramenta já removeu o fundo e já me deu opções. Me deu opções exatamente na perspectiva, em cima de uma mesa. Cara, exatamente na perspectiva. Só isso aqui, pra mim, já vale demais. Porque isso aqui, coloca no tamanho que você quer, mete aqui o texto e tá feito o design. Simplesmente usa isso aqui do jeito que tá com o textinho ali, tá pronto. O mais legal disso aqui é que ele simplesmente pega a perspectiva do objeto. Ele entende a perspectiva, ele entende a posição da câmera em que essa imagem tá. E todo o resto se encaixa. Se liga só nesse exemplo. Tá vendo aqui? Esse bonequinho roxo, ele tem um fundo branco. Aqui ele já removeu, tá? Ele já removeu o fundo automaticamente. Aqui eu tenho algumas opções pré-definidas, com fundos de cor sólida. Com alguns objetos, pequenos objetos. Com ambiente interno de casa. Tem várias opções aqui também. Enfim, vamos fazer esse teste aqui, ó. Rococó Flower. As opções de escala que você tem aqui, ó. Um por um, três por dois, dois por três. Vamos colocar esse aqui, que é mais ou menos o tamanho. Você ainda tem o controle aqui, ó. Pra enriquecer, ou mais preciso. Vamos deixar isso no meio do caminho, pra não alterar muito. Cara, olha pro resultado disso aqui. Simplesmente colocou até as ondas da água ali na parte de baixo. Olha isso. Colocou as ondas aqui na parte de baixo. O reflexo desse cara. E outros elementos ao redor disso. É simplesmente louco demais isso aqui. Agora imagina isso aqui pros seus clientes. Seja um produto, um perfume, um objeto qualquer, um produto qualquer. Não interessa. Simplesmente imagina essas possibilidades aqui. Basicamente, a ideia da pizza ali. Um açaí que seja. Você joga aqui a imagem do açaí. E ele simplesmente adiciona pra você um fundo com gelo. Já com a iluminação exatamente no mesmo estilo. Cara, é simplesmente sensacional isso aqui, tá? Tem essa opção aqui do supermodel também. Você simplesmente seleciona a roupa, por exemplo. Vou te mostrar isso aqui. Selecionei aqui uma modelo. A própria ferramenta já te dá essas opções aqui pra você selecionar. Eu quero selecionar a roupa. Porque é a roupa que me interessa. Eu quero mudar a modelo. Pode mudar aqui o estilo da modelo se você quiser. Tem todo tipo diferente aqui, ó. Tem até esquimó. Vamos usar essa daqui mesmo. Você tem a opção de idade. Você tem aqui até a largura, ó. M, S, S, L, S, L, L, L. Vamos colocar L. Tem a expressão. Vamos colocar aqui confiante. E vamos colocar ela aqui num countryside, por exemplo. Se liga só nesse resultado. Se liga só nesse resultado. Olha só que a roupa é exatamente a mesma, tá? Não mudou a roupa. Mudou só a modelo. E você também consegue fazer isso com qualquer outra coisa. Objeto, produto, tudo vai depender da sua criatividade, tá? Isso aqui é simplesmente sensacional. Agora, esse text effects aqui, meu amigo. Vamos fazer um teste com o logo do canal. Só que agora a gente vai usar a caligrafia. E vamos escolher aqui alguma variação, alguma opção diferenciada. Vamos pegar aqui a arte do pontilhismo. Dá só uma olhada nisso aqui, hein? Ele simplesmente criou um quadro. Eu posso simplesmente transformar isso aqui num quadro. Olha pra isso com um castelinho ali em cima. Que sensacional. Tem até o reflexo na parte de baixo. Olha esse aqui. Cara, é simplesmente absurdo. Vamos testar mais uma. Vamos testar isso aqui no realista. Inclusive, você tem subcategorias aqui na parte de cima, se você quiser. Vai ser esse cara aqui, ó. Dá só uma olhada nesses resultados aqui. Se liga só pra isso aqui. Cravejado na parede. Olha esse aqui, meu amigo. E esse aqui, então? Transparente. Me fala se isso daqui não te dá várias ideias pra transformar isso aqui em quadro. Isso aqui é simplesmente animal. Já esse cara aqui, Headshot Generator. Cara, olha só o que você consegue fazer com esse cara. É óbvio, tá? Esse aqui são apenas exemplos, testes que eu fiz. Mas você tem muitas opções. Tem muitas possibilidades. Tem o Saitama. Olha que engraçado que ficou esse aqui com o Saitama. Olha isso. A cara ficou bem parecida. Esse aqui é o que ficou mais parecido com o Saitama. Os outros ficou mais ou menos, mas ficou muito legal. Homem de ferro. Armadura do Homem de Ferro ficou bem legal. Bem interessante também. Essa daqui, cara, essa daqui ficou muito boa. Essa imagem ficou muito boa. Do Naruto. Olha essa daqui do Naruto. Cara, essa daqui do Naruto ficou muito da hora. Simplesmente muito da hora. Do Goku também, ó. Tem essa daqui do Goku que ficou legal. É engraçado ver o Goku de óculos. Na verdade não é o Goku. Sou eu. Mas é o Goku. Mas sou eu. Não pegou exatamente a imagem, né? Mas ficou legal também. Tem outras opções ainda, ó. Tem essa daqui do Vegeta que ficou legal. Apesar do cabelo do Vegeta tá diferente, mas ficou bem legal. E ainda tem outras opções, tá? Essas opções aqui, por exemplo, não são relacionadas a personagens específicos. Você, inclusive, pode criar usando a sua própria imagem. Você simplesmente joga lá a sua imagem aqui. E basta você selecionar. Aqui na cena, por exemplo, você vai ter várias coisas aqui. Tem várias opções, ó. Dragão chinês. Paladín. Bard. Cara, tem muita opção aqui, ó. Capitão América. Capitão Marvel. Doutor Estranho. Tem algumas opções já pré-definidas aqui, ó. Deadpool. Aquaman. Viking. Tem muita opção. Homem de Ferro. Homem-Aranha. Homem-Formiga. Tem as opções aqui. Cyberpunk. Cara, tem muita opção. Tem muita opção. Vasculha aí que você vai... Simplesmente, você vai adorar essa ferramenta. Agora, nessa parte de edição de imagem, não tem muito segredo, tá? Você tem essa opção aqui. Pra você aumentar a definição da sua imagem, não tem segredo nenhum. É muito simples de você usar. Muito prática. Muito fácil. Esse Erase and Replace também é bem simples de você usar. Por exemplo, você tem essas ferramentas aqui. Algumas são bem práticas, ó. Auto-seleção. Se você quiser. Pode selecionar automaticamente as opções que você quer mexer. Ou você pode mexer aqui com o pincel mesmo, vir e pintar as regiões que você quer alterar dentro da sua própria imagem. Aqui embaixo, você vai ter, ó, ou substituir, ou remover, ou retocar, ou recolorir. Usando aqui outras opções de cor, por exemplo. Olha só. Mudei simplesmente o laranja pro rosa. Ele ainda adicionou aqui mais alguns elementos, mas isso aqui também é simplesmente você ir fazendo os ajustes até encontrar aquilo que você quer. Você tem o Out Painting, que eu já comentei também. Esse Out Painting é muito simples de você usar. Simplesmente, você vai dar o comando pra aumentar isso. Como eu disse, muito simples. Simplesmente, ele aumentou. Todas as informações aqui, me dando um pouco mais de imagem. E facilita demais, principalmente quando você tiver um produto muito grande preenchendo todo o seu quadro e você precisa de mais espaço. Essa daqui é a ferramenta ideal pra fazer isso. Tem ainda esse Relight, que é muito simples de você usar. Vamos pegar aqui o Homem de Ferro. Você tem aqui os pontos de luz que você quiser pra recolorir. Tem três pontos de luz. Se você não quiser, o terceiro é só você apagar. Pode adicionar mais pontos de luz se você quiser. Mas eu vou deixar só dois. É simples assim. Você aumenta aqui a intensidade. Aumenta o raio, se você quiser. Pode colocar isso bem na lateralzinha aqui. Só imagina as possibilidades disso aqui. Só imagina. Joga isso aqui lá pro canto. Aumenta o raio. Pode aumentar ainda a distância, se você quiser. Isso aqui, ele simplesmente vai ajustar aquelas luzes laterais ali. Os brilhos, as sombras. E vai recolorir a sua imagem. Simples assim. Não precisa gerar nada. É só você fazer o download. E ainda tem essas duas opções aqui. Imagem pra vídeo e texto pra vídeo. Essa daqui eu vou te mostrar as opções que eu fiz. Porque são muito legais. Se liga só no resultado aqui. De algumas que já estão prontas. Não tá afim de publicar aquela imagem estática que você fez. Cara, vem aqui. Transforma ela num vídeo. E posta. Simples assim. Olha só essa opção do designer de outra dimensão. Que inclusive, se você não conhece, link na descrição. Olha o portal mexendo. Olha o portal mexendo. Cara, sensacional. Simplesmente ele identificou que é alguma coisa que tá mexendo. E colocou esse objeto mexendo. Simples assim. Olha essa daqui. Eu fiquei meio com cara de maluco. Mas ficou legal, velho. Olha só. Simplesmente deu uma perspectiva. Como se estivesse movendo a câmera. Cara, sensacional também. Tirando essa cara de maluco. Mas ficou legal. Olha essa outra aqui também do designer de outra dimensão. Simplesmente virando de um lado pro outro. Como se estivesse indo entrar no portal. Claro que essa imagem que eu fiz o upload aqui. Ela tá com baixa qualidade, tá? Se ela estivesse em alta qualidade. Seria ficado muito, muito legal. Além disso, ainda tem essa opção de texto pra vídeo. Que aí, simplesmente você vai digitar o seu prompt aqui. O seu comando. E esse comando não vai apenas gerar uma imagem. Vai gerar uma imagem. E vai transformar essa imagem em vídeo. Tem várias opções aqui diferentes. Com estilos diferentes. Essa daqui, por exemplo, tá no estilo de arte conceitual. Essa daqui tá num estilo mais realista. E essa daqui num estilo mais futurista. Mais cyberpunk. Sei lá. Alguma coisa nesse estilo. É muito simples. Muito intuitivo esse site. E as ferramentas são simplesmente geniais. Tá? Além disso, ainda você tem as opções aqui pra tirar ideias da comunidade. Tem muita coisa aqui que você pode ver. As imagens que foram criadas. O estilo que foi usado. Os prompts que foram usados. Cara, tem muita coisa legal aqui, tá? E salva essa ferramenta aí nos seus favoritos. O link tá aqui na descrição. Entra lá. Cria sua conta. Começa a mexer. Porque você vai curtir demais. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E uma coisa espetacular sobre essa nova AI. Que você pode usar todos os recursos dela. Pra ganhar dinheiro de 17 formas diferentes. Clica aqui pra descobrir. Te vejo do outro lado do portal.